Música Você está acompanhando com exclusividade meu amigo O que está acontecendo na mobilização urbana Com relação a levar e trazer passageiros Aqui na LFTV A Branca do Batatinha quer saber o seguinte E a população, quantos ligeirinhos Estamos vendo aqui meia dúzia Mas quantos carros no total Rodam em Lauro de Fritas Hoje nós já chegamos a base de uns 300 carros 300 ligeirinhos E transportamos em média por dia Em média de uns 8 a 10 mil passageiros por dia Então você vê que isso A população nos dá crédito Ela liga para a gente buscar na porta A gente busca 3 horas da manhã 4 horas da manhã E além disso Batatinha Eu tenho um livro de serviço prestado à comunidade Nós prestamos serviço Nós atendemos um gás Nós atendemos uma cesta básica Nós atendemos se for uma construção de uma casa Nós levamos asfalto Então a gente trabalha em prol da comunidade Não é só o dinheiro Os R$ 12,50 A gente também presta um serviço Que eu desafio qualquer cooperativa Do município Que se diz ser legalizada A fazer esse tipo de trabalho Porque a gente além de ser ligeirinho A gente serve a comunidade da gente Ligeirinho não é rapidinho Esse posto de combustível aqui é de vocês? É uma parceria que a gente tem aqui Com um parceiro aqui Que nos oferece também um preço Aqui cessível para todos os transportes Ligeirinho Esse posto de cooperativa aqui Que é um parceiro forte nosso Beleza Tem uma mulher que é ligeirinho Vem cá, vem cá minha flor Tem uma mulher E os mototaquistas porra aqui Como é que vocês ficam? Nós ficamos aqui servindo a população Como sempre, né? Com qualidade Levando em casa Com respeito ao passageiro Porque ele merece O passageiro merece nosso respeito E eu acho que não é uma concorrência forte Porque cada um Tem espaço para todo mundo Tem passageiro para todo mundo Não precisa brigar Eu acho que todo mundo merece O direito de trabalhar O direito de ir e vir E a população da cidade de Lourdes Freitas Merece o melhor E ser atendido muito bem Pois é, continuem nossa programação A Broca do Batatinha Entrevistando aqui o Ligeirinho E eles cantam assim Como é que vocês dizem? Ligeirinho 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 Ligeirinho